A questão não é dizer a mozor da ato, onde responde para mais ouro-general Leriana Antimor, na beirruça para o presidente da república, Francisco Guterres Luolo, no primeiro-ministro da Ormã Tangruac, ato Rai Layser, na cargo e a gaveta, ou de buca Xenana Guzmão, ato pela buca solução de a situação e o impasse político, Rai Laran, laureado Nobel da Paz, Nihat Etin, declaração mais ouro-general Nyangne e a razão, também é nitempo, na nação do presidente da república, nhe aluatia, nhe cargo renessão Cef e o Estado, onde Bássaro Mal, Roxanana Guzmão, tambara o Zorta, Usoba Cef e o Estado, no Cef e o Governo Atubanate, e turnê a exemplo, nhe, onde ele resolve o problema Rai Laran. Há o Uluko presidente da l¢ira, há o Nura presidente, a Uluatia do presidente, há o Nura Numa, e a Lúko, e a Lissidera, é née, litros, torne, sorina, nha, bola o galabolo, convida, gala convida, vá, Nudra Mal, em boa até. É o velho chefe de estado, velho presidente, mas não é bom, essa África do Sul. Mandela, o presidente, não soltou o trono na face de Mandela. Portanto, nós não é velho presidente, velho primeiro-ministro, mas também não é que eu estou em torno, não é? Eu não tenho visão, não tenho matéria. Portanto, eu não estou falando tudo, eu não estou falando tudo. Tua tradição, você mora em uma semana que você está falando e respeita. Então, e da tua tradição, tua irmã, o Bolsonaro, o estatuto e a história, e também a Hacat Baniúma, a Baniacanto, para a colheia. Nem a generalidade e a razão. Sim, tem que fazer o malo, irmão Xanana, Tauma Tarruac, presidente Luolo, tem que fazer o malo. Enquanto o presidente da República, Francisco Guterres Luolo, convidou-se o líder histórico com o Sir Hanessan Sanana Guzmão, Tauma Tarruac, Mariel Cateri, José Ramos Horta, no Lerian Antimor, o Diálogo, o Sefe Estado e a Laurença Nulo Fula em Fevereiro. Tinha ali, Lolita Cabral, Tito Livio, Giamen.